A Menina Preguiçosa e a Torta Queimada Em uma cidade muito, muito distante, a menina preguiçosa e sua irmã mais velha, a menina trabalhadora, moravam juntas. A menina preguiçosa tinha preguiça de fazer qualquer coisa, até tirar o prato sujo que ela havia usado e levá-lo na cozinha. Por outro lado, a menina trabalhadora fazia todo o trabalho doméstico. Um dia, alguém bateu na porta. Olha, tem alguém batendo na porta, irmã! Você vai abrir pra mim? É que eu acabei de lixar as minhas unhas lindas! A menina trabalhadora foi abrir a porta. Era uma tia idosa que veio visitá-las. A trabalhadora convidou a tia para entrar e a ajudou com as malas. A preguiçosa nem se levantou. Oi, querida titia! Quando a tia entrou no quarto da menina trabalhadora, observou que seu quarto era limpo e todo arrumado. Mas quando ela viu o quarto da menina preguiçosa... Nossa, mas que lugar mais bagunçado! O quarto todo era tão sujo que um pouco depois que ela entrou, sem querer pisou em um garfo que estava no chão. Ai! Ai, meu pé! Mas que dor! A menina trabalhadora rapidamente foi ajudar sua tia. Já a irmã nem ligou para o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, a menina trabalhadora foi para a cozinha preparar uma deliciosa torta de maçã para sua tia. Eu não vou te deixar voltar para casa com fome, titia. Leve essa torta na viagem. A menina preguiçosa, ao sentir o cheiro da torta, foi até elas imediatamente. Ai, eu quero um pedaço dessa torta agora! Disse a menina. A tia, então, reprovou o tipo de comportamento que a sobrinha teve. E tirou do bolso uma escova dourada e deu para a menina trabalhadora. Esse é um presente pelo seu comportamento atencioso e respeitoso comigo. Então, a menina foi pentear o cabelo com sua escova, que, ao tocar em seus cabelos, fez com que, de repente, suas roupas ficassem novas, seu cabelo brilhante e seu corpo cheio de joias de ouro. Vendo isso, a menina preguiçosa ficou com tanta inveja que disse para sua tia, Titia, a minha torta de maçã é muito mais gostosa do que a dela. Eu vou fazer uma rapidinho para te comprovar. Então saiu correndo para ir para a cozinha. Ela não pegou açúcar, pois estava na prateleira mais distante. E isso daria muito trabalho. Então ela pegou o pote de sal. Ao invés de pegar uma maçã do pé e fatiá-la, ela disse, Ai, eu não quero sair de casa agora. Então usou tomates ao invés de maçã. E colocou a torta no forno, que acabou ficando mais tempo do que deveria. E ficou toda queimada. Ai, eu acho que está com a cara boa. Apesar do seu aspecto e gosto horríveis, ela mesmo assim ofereceu a sua tia. A tia comeu e agradeceu a sobrinha de qualquer forma. E então deu uma escova dourada para ela também. Assim que a menina preguiçosa escovou seu cabelo, O vestido que estava usando ficou horrível. Seus cabelos desarrumados e cheirando mal. Ai, o que está acontecendo? Por que não aconteceu nada de bom para mim? E a tia então disse a elas, Cada um merece o resultado do seu trabalho. Então se levantou e foi embora para sua casa, no outro lado da cidade.